Prato Feito Prato Feito Corre a bola, rola o cerco, alegria, tudo, tudo é carnaval No silêncio dessas matas, muita coisa viva tem pra se matar Brincadeiro sem palhaço, todos os aplausos são para o leão E essa plateia educada calmamente haveria esperado Tira a roda da fortuna, mãe, a vida, mãe, o sonho, mãe, o pão Pau e círculo, mas servidos para devorar Tira a roda da fortuna, mãe, a vida, mãe, o sonho, mãe, o pão Pau e círculo, mas servidos para devorar Prato Feito Pau e círculo, mas servidos para devorar 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 Tira a roda da fortuna, mãe, a vida, mãe, o sonho, mãe, o pão Pau e círculo, mas servidos para devorar Tira a roda da fortuna, mãe, a vida, mãe, o sonho, mãe, o pão Pau e círculo, mas servidos para devorar Tira a roda da fortuna, mãe, a vida, mãe, o sonho, mãe, o pão Pau e círculo, mas servidos para devorar Tira a roda da fortuna, mãe, a vida, mãe, o sonho, mãe, o pão Palha-se com mais servidos para devorar